Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva? Porque hoje, gente, o Hospital Auxiliadora completa 104 anos, tá? E hoje tem toda uma programação especial, tem alvorada festiva, Albert Silva, já começou em alvorada festiva desde as 5h30 da manhã, né? Bom dia pra você! Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é. Um dia bem especial aqui pros funcionários do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora comemorando 104 anos, vamos mostrar pra você que essa festa aqui acabou de começar, o Hospital comemorando, iniciar essas festividades aqui com alvorada festiva. Começou por volta das 5h30 da manhã em frente ao Fronto Socorro, na Rosário Cômbora, e agora, né? Começou agora a partir das 7h em frente aqui à entrada da Rua Paranaíba com a banda Marcial Cristo Redentor, com as lindas canções aí pros colaboradores, né? Aqueles que estão aqui nas proximidades do hospital, os funcionários que estão aqui conferindo essa festa de 104 anos do Hospital Auxiliadora. Ô, Ana, vou conversar agora aqui, agora que diretor aqui do hospital, né? Uma festividade, 104 anos, nada melhor, né? Que uma festa presentear à população e também aos funcionários nesses 104 anos, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia, Ana, tudo bem? É uma alegria muito gratificante e dupla pro Hospital Auxiliadora hoje, que hoje a gente comemora o dia de Nossa Senhora e 104 anos do Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora se confunde com o nascimento de Três Lagoas, que está pra completar 107 anos, e nada disso seria possível sem os colaboradores, os médicos e toda a sociedade que sempre está presente e participativa no hospital. O Hospital Auxiliadora cada vez mais busca atendimento de qualidade com o paciente, fazer uma gestão transparente e o que a gente só pode falar hoje pra toda a população é muito obrigado, esperamos comemorar outros 100 anos e continuando dando o nosso melhor todos os dias pra que todos os pacientes saiam daqui satisfeitos e muito bem atendidos. É um hospital referência, né? Com muitos anos e de muito orgulho também, né? Com certeza! Nós vemos buscando cada vez mais evoluir na qualidade. Nós somos hoje um hospital O, na 2, que tem um diferencial de tanto a parte técnica assistencial quanto a administrativa. A gente faz com que tudo seja atendido da melhor forma possível e que a gente consiga e continue fazendo esse nosso melhor pra que vocês, toda a sociedade, toda a população sempre venha no hospital. Hoje a gente consegue receber pacientes de toda a macro região, atendemos 10 municípios contratados e estamos recebendo também pacientes de fora do estado. Olha que coisa legal! O paciente de Andradina, Guaraçaí, nessa região de São Paulo, hoje também já vem buscar a hospital Oceadora porque sabe que aqui vai ser muito bem atendido. É de muito orgulho, né? Com certeza! A gente hoje é só alegria e comemoração e isso não podemos esquecer. Mais uma vez, os colaboradores, os médicos e toda a sociedade fazem parte dessa comemoração. Hoje é só alegria. Parabéns, Auxiliadora! Obrigado! E a festa continua, viu? A banda aqui, ó, musical Cristo Redentor tá tocando. Muitas pessoas aqui estão em volta acompanhando, né? Trabalhando. Portanto, é um dia de muita comemoração aqui em Trasagoas. O aniversário aqui do nosso hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, comemorando 104 anos, Ana Cristina. Tchau! Tchau!